Eu ofertei minha vida, valores reais, nunca além da moeda Não me apego as coisas, por isso as coisas não me perdem Exceção a regra, captura do consumo, exagerado e irresponsável Vila no futuro, combustível, potente de alma e saciável Cheio de tudo, tipo sublinado, eles já sabem Vidas vazias, mirando o bloco, cheio nos barros Presente com os amigos na noitada, cesa dos lares Fortemente amado de conceitos bons Escravizado pela própria ambição, ilusão Carente de incentivo, perdido na emoção Na voz da razão, não quero ouvir Vai rar de arrasta, escara que teriza Domina, maltrata, faz referência, rouba sua visa Se ganha, olha e espelha, vira o valor que você tem Antes que o inimigo diga que você não é ninguém Prevaleza, e a dúvida que pai não seja antecipada Pela verdade, contida do covário Mudando o itinerário, fazendo enxergar em cima Visão celeste que atravessa até essa neblina Não há quem desanima quando se abre a rotina O entendimento, o sofrimento, vira vitamina Quebra a rotina, quebra as dades que te paralisa Eu só posso, não é Deus, enquanto existe tempo ainda Só eu sou paz, só força Pra nada me enterrar, não sou僕 da... Só eu sou paz, só força Pra nada me enterrar, não sou vibe da... Pessoa, nunca posso, muita fé no caminho do meu ciclo Pisando, cobra, corpo e põe, trilhando entre todos os espinhos No qual no pio, não desce, algo que acontece A transformação necessária no espírito que amadurece Muda suas preços, só fome de ver o mundo floresce Sua relação em Deus, tudo agora é mais profundo Como se tudo, outra sensência Quando era no jardim, agora se dá valendo a vivência Somada a experiência, que é pra vida eterna De toda a glória terrena, agora é mera condição São superfluas, questão de consciência e não menos valia Viver com a glória é difícil, a nossa gata já corria Sem tempo pra gastar uma linha, correntar as mãos Sabedoria, meu divano, até a mente sã Sem preocupação, no amanhã a Deus pertença Nem mesmo nossos pertences, não vai acabar levar no caixão Conclusão, nossa outra prisão, no desespero Agarrados contra o piseiro, lamentando todo o pão e vão E quando todos contaram em mãos, indigentes Buscando o primeiro bem e até mais a crescentadação Eu já ganhei meu bom e triste a saltação O amor, fé e esperança faz Refúgio, perdão, porque não mecança As coisas aqui, nos perdoa Voltar pro braço, pro pai, será a sua melhor escolha Tchau 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 Tchau